Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje, quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2023, o dólar está sendo negociado a R$4,92, a menor cotação desde junho de 2022. O que é excelente, seja pra você que tem uma viagem marcada pro exterior, né, já fazer uma remessa de dólares e aproveitar uma excelente cotação, ou também, caso seja o seu interesse, fazer investimentos no exterior, mandar dinheiro lá pra fora, pra uma conta bancária nos Estados Unidos, pra você investir em dólar, ganhar rendimentos em dólar e atrelar pelo menos uma parte do seu patrimônio à moeda mais segura que existe no mundo, que é o dólar norte-americano. E aí, independente de qual seja o seu objetivo, né, mandar dinheiro pro exterior pra utilizar em uma viagem, ou mandar dinheiro pro exterior pra dolarizar parte do seu patrimônio, é uma excelente oportunidade você aproveitar quedas acentuadas como essa que a gente tá vendo agora, né, se vocês verem aqui pelo gráfico, de fato, desde o ano passado, a gente não vê uma cotação tão interessante do dólar em relação ao real. E nesse vídeo eu quero te falar o porquê que isso tá acontecendo, pra que você entenda, né, o que que tá acontecendo na nossa economia e também no cenário internacional, que é o que mais influenciou nessa queda acentuada do dólar. E pra gente, então, ter perspectivas que se ele vai continuar caindo ou se é uma queda pontual e ele tende a voltar a subir. E é o seguinte, pessoal, na data de ontem, 11 de abril, foram divulgados dados aqui no Brasil com relação à inflação registrada no mês de março de 2023. E, felizmente, esses dados vieram abaixo do esperado. Segundo a apuração feita pelo IBGE, o nosso IPCA, ele foi apurado no mês de março com alta de 0,71%, frente à alta de 0,84%, que foi constatada em fevereiro. E o mercado financeiro esperava uma alta semelhante à que a gente teve em fevereiro, e não uma queda, uma desaceleração do aumento da inflação, como foi constatado em março. E uma desaceleração da inflação é muito importante, e isso é muito bem visto pelo nosso mercado financeiro. Isso porque, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, mas quem me acompanha há mais tempo aqui no canal já sabe disso, que a gente tem uma taxa básica de juros na economia, a taxa Selic, e que ela aumenta para controlar a inflação. Inclusive, na última reunião que a gente teve do nosso Comitê de Política Monetária, o COPOM, no mês de março, ele, inclusive, decidiu manter a nossa taxa Selic em 13,75% ao ano, um patamar extremamente elevado, que dificulta o crescimento da economia, dificulta a concessão de empréstimos e financiamentos. E o COPOM, então, decidiu deixar a taxa Selic num patamar como esse, que para a economia é muito ruim, justamente porque ele tinha receio, né, com relação a uma futura retomada e um futuro descontrole da inflação medida pelo IPCA. Mas agora, com essa clara desaceleração constatada no mês de março, isso animou os mercados, porque isso abre caminhos para que esse receio do COPOM de disparada da inflação, né, ele seja totalmente desmontado. E aí, o COPOM, que é o órgão do Banco Central, pode, então, quem sabe, na próxima reunião, que vai ser realizada agora no início de maio, começar o tão esperado ciclo de queda da Selic, que é esperado tanto por investidores, quanto também pelo próprio governo federal, inclusive o presidente Lula, ele já quase praticamente comprou uma bliga com o presidente do Banco Central, o Campos Neto, justamente porque ele não aceita que a gente tenha uma taxa Selic tão elevada, em quase 14% ao ano, o que atrapalha o crescimento da economia. E assim como aqui no Brasil a gente teve o registro de uma inflação menor do que esperado, isso também aconteceu na data de hoje, 12 de abril, lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o nosso mercado financeiro aqui no Brasil, ele guarda muitas semelhanças com o mercado norte-americano. E lá nos Estados Unidos, assim como que existe o IPCA, que é um índice medido pelo IBGE, que mede a inflação oficial no nosso país, lá nos Estados Unidos também existe um índice semelhante, que se chama CPI, Consumidor Price Index. E o CPI, no acumulado do mês de março, registrou uma alta de apenas 0,1%, bem abaixo do esperado, que era 0,2%, que era um consenso dos analistas de mercado norte-americano. E assim como aqui no Brasil, uma inflação em clara desaceleração, abre espaço para o fim do ciclo de alta da taxa de juros, e para um possível início do ciclo de queda, lá nos Estados Unidos não é diferente. Assim como aqui no Brasil a gente tem uma taxa Selic que sobe, que aumenta, para controlar a inflação, a taxa Selic é essa que saiu de 2% no final de 2020 para 13,75% agora em 2023. Lá nos Estados Unidos existe a Feds Fund Rate, que é como se fosse a taxa Selic norte-americana. Daí ela saiu de algo muito próximo a zero durante a época da pandemia, durante o ano de 2020, para uma taxa que hoje está entre 4,75% e 5%. O que para os padrões norte-americanos, pessoal, é uma taxa de juros muito elevada. Eles têm uma economia muito mais dinâmica, muito mais desenvolvida que a nossa, e uma taxa de juros de 5% para os padrões americanos é algo extremamente elevado, que dificulta o crescimento do país e encolhe o consumo. E uma inflação vindo abaixo do esperado pode abrir caminho, então, tanto para a queda da Selic aqui no Brasil, quanto para a queda da Feds Fund Rate nos Estados Unidos. O que é muito bom para empresas que voltam a produzir mais, o que é muito bom para pessoas físicas que podem voltar a consumir mais, que vão ter acesso a créditos e a financiamentos de forma mais facilitada e mais barata. Então, a economia como um todo, ela sempre sai ganhando quando a gente tem queda das taxas de juros. E é por causa, então, desse otimismo que contaminou o mercado a partir de ontem, e agora também na data de hoje, fez com que o dólar caísse aqui dentro do Brasil, e fez com que as bolsas disparassem, tanto a Bolsa de Valores aqui do Brasil, o Ibovespa, que teve uma alta de mais de 5% nos últimos dois dias, quanto as bolsas americanas operam também em alta, e refletindo, então, esse otimismo do mercado. E é muito interessante você aproveitar para acompanhar esse comportamento do dólar, frente às perspectivas futuras com relação ao mercado financeiro, tanto doméstico quanto internacional. Sempre que o mercado financeiro está otimista, ele está com uma visão positiva do futuro, o dólar tende a reduzir sua cotação, ele tende a cair. E sempre que há um risco eminente, e que o mercado está com medo de que alguma coisa aconteça, de que uma crise venha pela frente, o dólar sobe. Isso porque como o dólar é o ativo mais seguro que a gente tem no mercado financeiro mundial, com maior confiança por parte dos investidores, sempre que há crises, os investidores fogem, eles buscam um porto seguro, e esse porto seguro é o ouro, e também é o dólar norte-americano. E por isso que em momentos de queda do dólar, mesmo que você não tenha uma viagem marcada para o exterior, é muito importante você ter parte do seu patrimônio atrelado à cotação dessa moeda norte-americana, que é a moeda mais segura que a gente tem, e que então é um porto seguro, porque em tempos de crise, quando tudo vai mal, quando outros tipos de ativos despencam de preço, o dólar vai se valorizar, desempenhando então uma posição de proteção da sua carteira, seja em momentos de crise, seja uma proteção contra a inflação aqui no Brasil. Isso porque o dólar norte-americano existe desde o final do século XVIII, e é uma moeda que historicamente sofreu muito menos inflação que o nosso real aqui no Brasil, que existe desde 1994. Então você tem uma dupla função ao dolarizar parte dos seus ativos, da sua carteira de investimentos. Você atrela o seu patrimônio, uma moeda muito mais forte que em tempos de crise se valoriza, e uma moeda que sofre muito menos inflação que a nossa aqui no Brasil, que é o real. E se você não sabe como você dolariza parte do seu patrimônio, como você investe em dólar, como você manda o dólar para o exterior, quero te mostrar aqui na prática, utilizando a minha conta da corretora Nomad, que é uma corretora americana voltada para brasileiros, que atende brasileiros, inclusive tem suporte de atendimento em português, e eu vou te mostrar aqui na prática uma conversão, uma remessa de R$ 2.000, que eu vou aproveitar, estou fazendo na data de hoje aqui com vocês, para aproveitar essa queda na cotação do dólar, para fazer uma remessa de investimento para o exterior, a uma cotação mais camarada. E aqui pessoal, já estou dentro da minha conta da corretora Nomad, inclusive se você quiser aproveitar a queda do dólar, e quiser também abrir uma conta na Nomad, uma conta que é totalmente gratuita, uma conta que não tem nenhum tipo de cobrança de tarifa, de taxa de corretagem para manutenção de conta, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o meu código de indicação SOFIA20, e abrir sua conta, seguindo as instruções que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, utilizando o convite SOFIA20, você ganha 2% de cashback de dinheiro de volta na sua primeira remessa feita ao exterior. E aí, se você então quiser aproveitar, estamos num excelente momento para isso. Eu estou aqui então na minha conta da Nomad, como vocês podem olhar aqui pelo meu aplicativo, daí eu vou vir aqui na parte de adicionar dinheiro aqui embaixo, e eu quero mandar para a minha conta de investimento, porque eu vou investir esse valor. Percebam que eu já dei depositado aqui, já tenho um saldo em reais de R$2.000, porque eu mandei antes de fazer esse vídeo, mas essa transação aqui dura pouquíssimos minutos, se eu não tivesse feito ainda, mandado dinheiro para a conta da Nomad, bastava eu vir aqui fazer um Pix para essa minha conta aqui, cada pessoa que tem uma conta na corretora Nomad tem uma conta diferente para mandar os seus reais via Pix ou transferência, eu já fiz aqui o meu Pix de R$2.000, e agora eu vou converter de reais para dólares. Eu tenho R$2.000, que é o meu saldo em reais que está aqui, vou colocar aqui o valor então de R$2.000 para converter, inclusive vocês vão acompanhar o custo efetivo total dessa minha transação. Percebam que o câmbio agora no momento em que eu estou gravando esse vídeo tem 4,93, a taxa de serviço que eu tenho na Nomad é de 1,8%, isso porque quanto mais dólares você manda para a Nomad, menor é a sua taxa, ela começa em 2% e ela pode chegar até mesmo a 1,2%. Tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras aqui no Brasil, um imposto cobrado pelo nosso governo de 0,38%. Quando você faz uma remessa para a sua conta de investimento, se fosse a conta corrente para você utilizar o seu cartão de débito, seria um IOF de 1,1%. Mas como eu vou investir esse dinheiro, eu vou mandar para a minha conta de investimento e pagar um IOF bem menor de 0,38%. E aí perceba que o meu valor efetivo total, né? Aí adicionado a taxa de serviço da Nomad, que praticamente é a única forma com a qual ela ganha dinheiro com essa operação, já que a Nomad não cobra tarifa de manutenção de conta ou taxas de corretagem na compra de ativos, perceba então que a taxa de serviço é praticamente a única forma como a Nomad ganha dinheiro nessa operação. Tem o IOF que vai para o governo federal, o meu custo efetivo total de câmbio com essa operação, ele é de R$5,04. Então, na prática, embutindo todos os custos e impostos, eu estou tendo um custo aí, um câmbio de R$5,04, o que é excelente. E aí basta que eu clicar em Continuar, confirma o destino do investimento, que é a conta de investimento, os R$2.000 vão se transformar em R$396,61 e eu confirmo a operação. E prontinho, a conversão já foi feita. Em até um dia útil esse dinheiro vai estar lá na minha conta para eu poder investir no ativo que eu quiser ou deixar lá parado na minha conta também, caso eu não tenha interesse em investir em algum tipo de ativo. E é importante você perceber, pessoal, que até um dia útil o dinheiro vai estar lá, mas geralmente, pelo menos nas experiências que eu tenho, até bem antes disso o dinheiro já ficou disponível na conta para eu poder investir. E para vocês verem que é bem mais simples do que a gente imagina, né? Você tem basicamente dois passos. Mandar o seu dinheiro em reais para a sua conta no correspondente bancário da Nomad, o seu dinheiro passa a aparecer aqui no aplicativo, igual vocês viram no meu saldo para conversão, e você faz o segundo passo, que é a conversão de reais para dólares para você, então, de fato, a partir disso, na prática, dolarizar parte do seu patrimônio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e fica aí o convite para você não deixar essa oportunidade passar. E você, então, aproveitar uma cotação de dólar tão camarada quanto essa e mandar dinheiro para o exterior. Seja para você viajar, seja para você investir e atrelar parte do seu patrimônio à moeda mais segura que a gente tem no mundo, que é o dólar norte-americano. Se você tiver alguma dúvida, só deixar para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima. E aí E aí